A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, DAPAR, lembra que os agricultores que não cumprirem a exigência ficarão impedidos de obter a Guia de Trânsito Animal, a GTA, documento que permite a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos. Segundo dados da Gerência de Saúde Animal, existem 158 mil propriedades no Paraná e 192 mil explorações pecuárias. O gerente regional da DAPAR, Pedro Castro Tondo, destacou que as ações do Paraná foram intensificadas neste ano em razão da ameaça da influência aviária. A nossa micro região é aproximadamente 326 mil bovinos. A nossa região também tem um grande potencial avícola, tem muitos aviários, então essa produção não precisa ser atualizada na DAPAR. Assim, os demais animais nas propriedades, tanto as aves de fundo de quintal, que a gente chama de aves de subsistência, o produtor deverá se dirigir à humanidade da DAPAR para fazer a atualização. Os animais são os bovinos, os bobalinos, suínos, caprinos, bovinos, abelhas, peixes, todos os animais que o produtor possui na sua propriedade. Em especial, neste momento, a gente necessita que sejam cadastradas as aves de subsistência, porque no eminência da entrada da influência aviária, se ela chegar no Brasil, ela vai se pregar provavelmente nas aves de subsistência. Então, nós precisamos que os produtores que possuírem esses animais façam um recadastramento ou atualização junto com a DAPAR. O produtor que não atualizar o seu rebanho, ele poderá ser autuado e receber multa. O produtor que não atualiza o seu rebanho, ele poderá ser autuado e receber multa.